Fala aí galera, tudo bem com vocês? JV aí mais uma vez aí no canal Quem puder se inscrever, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo no canal, valeu Passa lá galera, no meu último canal, no canal do Flamilca, no canal da igreja Nas páginas, valeu que é o mais importante Não tô bolado com vocês não, tô bolado aqui, meu telefone tá uma bosta, complicado Pô, passa lá mano, se você tá interessado no Artambi do Manamilca Vou deixar aqui embaixo o Scar Grandelli, vai lá, entra em contato com ele e vamos falar desse vídeo aí Bora começar falando aqui, galera de 6 jogadores que quando era pequeno torcia pro Vasco Vamos falar aqui primeiro dele, cara desculpa aí mano, aí na moral já tô bolado, mas vai Primeiro deles é o Hernani, o Profeta, isso mesmo Ele disse, né galera, se não me engano foi pro SPN na época Que ele tinha dois times na sua infância, que era o São Paulo e o Vasco Ele acompanhou bastante as duas equipes e ele mesmo disse que torcia pro Vasco Se você não sabe, o Profeta, ele não é paulista, se me engano ele é pernambucano E ele jogou em vários clubes mano, o Profeta jogou em vários times grandes, jogou futebol Tem vários títulos brabo E assim mano, isso daí me pegou de surpresa pro Profeta, mano, falar que era vascaíno Nunca passou pela minha cabeça E quando ele disse isso, cara, a torcida do Vasco pertubou ele nos comentários Mas eu acho difícil o Profeta vir pro Vasco Quem sabe ele consegue e realize o seu sonho Será? Vamos ver, agora aqui o segundo O que torcia pro Vasco na sua infância é o Thiago Silva Isso mesmo, Thiago Silva capitão da seleção Jogou pelo Milan, jogou pelo PSG, está no PSG, jogou no Fluminense E vocês querem noção é o seguinte Thiago Silva torcia pro Vasco na sua infância Sempre torceu pro Vasco, era torcedor vascaíno nato Mas desde quando o Vasco começou a sofrer, o Vasco começou a perder jogos Começou a tomar lambada geral O Thiago Silva, ele falou no mesmo minuto Acabou, não quero mais sofrer Aí escolheu o Fluminense O Fluminense cava num bom ano E ele virou tricolor A verdade é essa E conseguiu a vaga na equipe de base do Fluminense Aí vocês sabem, e eu não preciso contar mais nada Um dos maiores zagueiros da seleção brasileira O Thiago Silva torcia assim pro Vasco Tranquilo? O terceiro nome Agora aqui, galera, o terceiro nome pra vocês Que é o Davidson, mano Isso mesmo, Davidson se você não sabe Se não me engano nasceu em Bangu Pra vocês terem noção Ele começou jogando nas categorias de base do Vasco Até teve uma passagem lá pelo Kutsal Mas depois, vocês sabem Depois saiu o Vasco Mas ele mesmo disse, mano O coração dele é preto e branco Ele tem um amor e um carinho muito grande pelo Palmeiras Mas o coração do Davidson é preto e branco Ele é vascaíno até hoje Ele nunca escondeu isso de ninguém Mas por ele ser profissional Ele nunca quis assim falar Mas, cara, tem uma hora que chega O coração bate E fala, tu vai ter que falar E ele falou, mano Isso mesmo Ele mesmo disse Ele mesmo disse Tendo ou não a vontade de jogar no rival Flamengo Mas o coração dele é vascaíno Então aí, galera, o Davidson é Vasco Agora aqui o quarto O nome, galera, pra vocês É o grande Maxwell Isso mesmo, galera Ele no canal pilhado, mano Do nosso amigo Thiago Asmar O, mano O Maxwell, ele se soltou, mano Se soltou naquela resenha E ele falou o seguinte Gostaria muito de ter defendido o Vasco Isso mesmo Ele mesmo disse Que era torcedor fanático do Vasco O Maxwell jogou no Barcelona Jogou no PSG Jogou em vários times Pô, foi considerado um dos melhores laterais esquerdos Na temporada lá Na seleção Nos times Ganhou vários ciclos Então assim, mano Ficou marcado na história De vários clubes E ele mesmo disse, né Ele tinha esse sonho aí Em poder jogar no Vasco Mas Não aconteceu Quem sabe um dia ele possa Vir pro Vasco Ser o diretor Executivo do Vasco Quem sabe Ele cai agora nesse trabalho aí Poderia ser o foco Agora aqui o quinto O quinto nome pra vocês Eu acho que a maioria Não deve conhecer direito É o Lúcio Isso mesmo, o Lúcio Aquele zagueiro Que jogou a Copa de 2002 Foi campeão Com o Brasil Isso mesmo Ele que jogou No Internacional Baile Ivercus Baile de Munique Internacional Juventus São Paulo Palmeiras Jogou no Gama Último time Brasiliense Isso mesmo O Lúcio torcia pro Vasco Quando eu era pequeno E até hoje torce pro Vasco Se inscreva noção O Lúcio Silminino Tá com 42 anos Né E até hoje ele fala Meu coração é preto e branco O cara ama o Vasco Para o Se inscreva noção Torce muito pelo Vasco O Lúcio E ele também disse também Tinha um sonho grande Né Em jogar pelo Vasco Pena que não conseguiu E não se concretizou Nesse sonho Em jogar no Vasco Agora aqui o último nome Esse jogador aqui galera É um jogador Que eu sou muito fã mesmo Ele é cria de favela Né E é muito amigo No Marco Júnior Também do Ribamar Que é o Bruno Iguimarães Isso mesmo O Bruno Iguimarães Pra se inscrevação Ele foi dispensado Da base do Vasco Na época de 2006 Pra 2007 Pegou a base do Atlético Paranaense Foi campeão Da Copa do Brasil Campeão da Sul-Americana Campeão Paranaense Fez história No time do Atlético Paranaense Onde que contigou Os maiores times Onde que contigou O maior escuro Onde que contigou Os maiores ciclos Do time E ele Quando saiu do Atlético Se me engano já tem Se me engano dois meses Ele foi pro Lyon E ele disse as seguintes palavras Eu torço Para o Vasco Eu sou vascaindo Isso mesmo galera Bruno Iguimarães É torcedor do Vasco Fanático Falou que ele Sempre gostou do Vasco Ele falou que Mano Quando tinha jogo doido Ele via Ele ia nos estádios Então assim Ele é aquele Ele é aquele Corcedor resenha Aquele Corcedor Que não é de brincadeira não Que manda o papo reto É o Bruno Iguimarães Mano Desses corcedores aí Eu posso dizer que O que tem mais Mais resenha O que leva mais a sério Bruno Iguimarães E Deverson Para vocês que não são O resto Torce Normalmente Não torce tanto A verdade é essa Então aí galera Se você der o vídeo Deixa seu like Se inscreve Compartilha Ativa o sininho de notificações Para vocês não perderem o vídeo Valeu Tamo junto Tô um pouco triste Mas Fazer o que Faz parte É complicado Com a sim cabeça Para isso Mano Mas é isso aí Tamo junto Se você não viu lá As últimas histórias Vê lá Do Hart E também Do Kevin Prince Boteng É nóis Tamo junto aí É Vasco Graças